Nesta Folha de Papel Guardei teus olhos, cor de mel Tal qual os vi quando me amaste Tal qual os vi quando me encontraste Sonhos de verão que tu acendes na memória Só ficou a ilusão para lembrar nossa história Naquela manhã de calor E o vento trouxe o teu amor Diz-me, manina, porque partiste Amar-se, nasce, aquela existe Sonhos de verão que tu acendes na memória Só ficou a ilusão para lembrar nossa história Sonhos de verão que tu acendes na memória Só ficou a ilusão para lembrar nossa história E o vento trouxe o teu amor Sonhos de verão que tu acendes na memória Só ficou a ilusão para lembrar nossa história Sonhos de verão que tu acendes na memória Só ficou a ilusão para lembrar nossa história Sonhos de verão que tu acendes na memória Só ficou a ilusão para lembrar nossa história